Eita, é a metralha dos bailes, só modelão Vem daquela bunda balançando Tá de sacanagem, não tô acreditando Que aquele mano tá beijando Que aquele mano tá beijando Ela mamou nós a noite inteira Porça cê fez merda Ganhou o apelido de chupar pau de tabela Ela mamou nós a noite inteira Porça cê fez merda Ganhou o apelido de chupar pau de tabela Ela mamou, te beijou E tu chupou pau de tabela Ela mamou, te beijou E tu chupou pau de tabela Ela mamou, te beijou E tu chupou pau de tabela Ela mamou, te beijou E tu chupou pau de tabela Tu chupou, tu chupou, tu chupou, tu chupou Tu chuparça cê fez merda Ganhou o apelido de chupar Tu chuparça cê fez merda Barato no baile Só observando Vendo aquela lava balançando Tá de sacanagem, eu tô acreditando Que aquele mano tá beijando Que aquele mano tá beijando Ela mamou nós a noite inteira Parça, cê fez merda Ganhou o apelido de chupar pau de tabela Ela mamou nós a noite inteira Parça, cê fez merda Ganhou o apelido de chupar pau de tabela Ela mamou, te beijou E tu chupou pau de tabela Ela mamou, tu beijou E tu chupou pau de tabela Sente o meu filho escorrendo na tua cola Ela mamou, tu beijou E tu chupou pau de tabela Ela mamou, tu beijou E tu chupou pau de tabela Sente o meu filho escorrendo na tua cola Tô tacando beat O cara é sinistro Lutava o Fidisto Lutava o Fidisto Diretamente Restante la faca Restante la faca Restante la faca